Está vendo aí? Sim. Olá, pessoal. Olá, Rafa. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá. 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 Microscópio Eletrônico de Varredura, hoje ele será administrado pelo Júlio Spadotto, diretamente de Manchester, e ele vai falar hoje sobre algumas técnicas muito utilizadas, muito importantes, do Microscópio Eletrônico de Varredura, que é essas duas que estão logo no título. Então, gente, se vocês tiverem perguntas ao longo do curso, vocês podem fazer de forma escrita, ou então podem solicitar no chat ou a Jade, que é a monitora aqui dessa aula, permissão para colocar pergunta oralmente para a gente. A participação de vocês é importante. Então, boa aula a todos, eu vou passar a palavra ao Júlio. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o pessoal do Labinano, mais uma vez por essa oportunidade, estar participando de algum evento com eles. A Escola do Labinano, do CBPF, na Escola do CBPF, e também a equipe técnica, que está nos ajudando bastante a realizar essa escola. Sem eles, a escola não poderia estar acontecendo nesse momento. Então, hoje, como o André comentou, eu vou continuar falando um pouco da Microscópio Eletrônico de Varredura, mais precisamente de duas técnicas bastante utilizadas no Microscópio Eletrônico. O X-Ray Energy Dispersive Espectroscope, ou XEDS ou EDS, como mais conhecido, EDS, e Electron Backscatter Diffraction, IBSD, que é uma difração por elétrons retroespalhados. Então, na apresentação, primeiro eu vou falar sobre o EDS, o que é o EDS, geração de réu X, dois tipos de réu X e as possibilidades de uso da técnica. No meio da apresentação, eu vou dar uma parada, assim, para dar uma respirada, se alguém quiser fazer pergunta no meio, pode fazer também, e daí eu vou entrar em EBSD, falar o que é EBSD, como e o que são os padrões de difração de elétrons retroespalhados e as possibilidades do uso do EBSD e algumas aplicações. Então, eu quis trazer essa imagem aqui, é de um trabalho que foi publicado esse ano, simplesmente para ilustrar, hoje, o mundo que é a Microscópio Eletrônica. Então, essa figura, essa árvore, ela ilustra a Microscópio Eletrônica, como que fosse o tronco dessa árvore, e ao redor desse tronco, eu tenho vários galhos no que desmembro em outros galhos. Então, cada galho desse, cada sigla, é uma técnica da Microscópio Eletrônica, Microscópio de Transmissão, Microscópio de Gente, porque, para fazer o gancho, como o André ontem, ou na primeira aula comentou, a Microscópia, ela é bem ampla, a Microscópio Eletrônica era bem ampla, porém, o MEV, o qual está ilustrado aqui nesse galho somente, é uma das técnicas mais utilizadas em diversas áreas, tanto na área biológica, como na área de ciências materiais, pesquisas físicas, médicas. Então, hoje, nós vamos nos tentar falar, simplesmente, de duas técnicas que estão acopladas ao MEV, o EBSD e o EDS. Só para fazer uma recapitulação do que foi falado nas duas primeiras aulas, nós temos aqui essa figura do que é o MEV, então, nós temos o canhão, uma câmara no qual o canhão em coluna, no qual está em alto vácuo, normalmente em alto vácuo, no que eu tenho o meu feixe de elétrons no topo dessa coluna, algumas lentes eletromagnéticas e minha amostra. Na interação do feixe eletrônico com a minha amostra, eu tenho gerações de alguns sinais e esses sinais são os responsáveis por gerar as imagens ou os resultados espectros, os quais nós obtemos na microscópia penetrônica da redura. Nós vimos nas duas primeiras aulas que o detector de elétrons secundário, ele nos dá, principalmente, imagem de topografia. Então, ao utilizar os sinais de elétrons secundários, eu consigo obter imagens que me traz informação topográfica, como nós podemos ver nessa figura aqui, no qual nós temos partículas de ferro e nesse centro dessa imagem aqui, eu tenho essa partícula que, ao analisar, eu vejo essa morfologia tridimensional, aqui é o topo da partícula e é possível observar que, conforme vai ficando mais profunda essa imagem, ou seja, a profundidade de campo aumenta, eu até perco o foco da minha imagem, dando a impressão de tridimensionalidade. E esse outro detector, no qual foi mostrado também na aula passada, o detector de elétrons retos, retos, espalhado, ele me traz imagem, principalmente, de variação composicional. Então, essa figura aqui, nós podemos observar diferentes contrastes, alguns mais próximos do cinza, alguns mais próximos do branco, outros mais próximos do preto. Então, cada tonalidade vista nessa imagem indica uma diferente composição dessa região no meu material. Então, esses são os principais sinais utilizados no MEV quando eu penso em imagem. porém, hoje, nós vamos falar de dois outros detetores. Um está ilustrado aqui, que é o detetor de raio-x, e o outro é o de EBSD, que não tem nessa figura aqui, mas depois nós vamos mostrar mais além. Então, para lembrar também, nós temos a interação do feixe eletromatéria. Com a interação do feixe com a matéria, eu tenho uma geração de sinais, que são convenientes de um volume de interação, dependendo da energia do meu feixe de elétrons. Então, conforme eu aumento a energia do meu feixe, eu aumento esse volume de interação. E nesse volume de interação, é possível obter elétrons retospalhados, elétrons secundários, dos quais nós já falamos, raio-x característico, que nós vamos falar hoje. Também é possível observar sinais de catodoluminescência, elétrons OG, fluorescência também, e outros sinais. Hoje em dia, já existe MESD acoplado com espectroscopia Raman, que também faz uma análise química no material. Então, o que nós vamos nos atentar hoje é elétrons retospalhados, com o quadril, e o raio-x característico, ou a espectroscopia por dispersão de energia de raio-x, no qual também é gerado nesse volume de interação. Porém, a aplicação dos elétrons retospalhados que nós vamos mostrar hoje, não é a geração de imagens como nós vimos no slide anterior, como nós vimos nessa imagem aqui. Na aula de hoje, nós vamos mostrar que, a gente irá mostrar que os elétrons retospalhados, ele também possibilita a obtenção de difração no MEV. Então, é possível obter informação cristalográfica do meu material. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre espectroscopia por dispersão de energia de raio-x, ou seja, o EDS. Então, o que essa técnica me traz? É uma técnica analítica para investigar características elementares químicas de uma amostra. Como nós podemos ver aqui, essa imagem é do mesmo material que vocês observaram ontem na aula prática. É uma cerâmica de ítria com alumina. Ao eu obter uma varredura nessa região e detectar os raios-x que estão sendo emitidos dessa região, é possível obter um espectro como este aqui. Então, um espectro de raio-x no MEV, ele me traz o eixo, o eixo-x, ele me traz informação de energia e o eixo-y, ele me mostra qual é a contagem que está chegando no detetor referente ao elemento que está sendo identificado. Então, esse espectro aqui, ele foi obtido em toda essa região aqui. Então, quais os tipos de análise que é possível obter no MEV utilizando a técnica DDS? Então, nós temos uma análise geral da região da amostra, como mostrado aqui. Eu consigo obter essa informação, essa análise química de uma região de interesse, como no todo do meu material. Porém, eu também consigo obter alguns tipos de análise mais específica dentro da região de interesse. Por exemplo, análise pontual, análise em linha e uma análise por mapeamento elementar. Nós vamos mostrar daqui a pouco alguns exemplos e como é obtido esses tipos de análise. Então, assim, é sempre bom guardar essas quatro informações. Os tipos de análise que é possível obter no MEV. Lembrando que o MEV, a microscopia em si, ela difere um pouco de outras técnicas. Porque a microscopia não é uma técnica cega. Eu consigo observar a superfície da minha amostra e, a partir da observação da minha superfície, da minha amostra, eu consigo obter informação química e também de estrutura cristalina de determinadas regiões. Se eu quisesse vir aqui e obter um espectro no centro dessa imagem, eu consigo. Se eu quiser obter uma linha, eu consigo. Então, a microscopia é uma das poucas ou, se não, a única técnica que permite com que eu vá ao equipamento, consiga analisar em tempo real a região que eu estou querendo observar e extrair informações, como imagens de reato espalhado, imagens de reato secundário, análise química, análise estrutural. Então, ela se torna uma ferramenta superpoderosa na caracterização de diferentes tipos de materiais. Um paralelo como a difração de raio-x. A difração de raio-x também me dá informação cristalina. Ela me traz análise em função do raio-x, mas normalmente é uma técnica cega. Você coloca o material dentro do equipamento, coloca os parâmetros para análise e o equipamento, ou seja, após a análise, você tem um espectro. Porém, a microscopia eletrônica permite você observar a região e obter essa informação da região de interesse. Então, como que é gerado esse raio-x? Quais os tipos de raio-x são gerados dentro do volume de interação do feixe de elétrons com a minha matéria? Então, nós temos dois tipos de raio-x. O raio-x contínuo, que ele não me traz muita informação. Eu não tenho muito interesse nele quando eu penso na microscopia eletrônica de varredura. Eu posso utilizar ele também para análise química, mas não é rotineiro. E o raio-x característico. Então, primeiro, nós vamos falar um raio-x contínuo na chamada de raio-x de bralho. O raio-x contínuo, ele surge fruto da deceleração do feixe no campo elétrico dos átomos da amostra. Ou seja, o feixe de elétrons, ao interagir com a minha amostra, esse feixe interage com o campo elétrico, tanto do núcleo como da eletrosfera. E essa interação produz um tipo de raio-x. Esse raio-x, ele traz uma informação, normalmente, que ele me traz uma informação de background. Nós vamos ver mais na frente como esse tipo de raio-x é representado. Eu consigo identificar qual é esse tipo de raio-x contínuo e qual é o outro tipo de raio-x. Então, o raio-x contínuo é bom também ter em mente que, normalmente, eu não tenho interesse nele quando eu estou pensando em fazer uma análise química na minha amostra utilizando o Merve. Porém, ele é intrínseco à minha análise. Eu não tenho como separar o raio-x contínuo do raio-x característico, que é o do meu interesse. E o raio-x contínuo, ele varia com o aumento da corrente, o número atômico do material e a energia do feixe. Ou seja, variando alguns parâmetros do meu microscópio ou também da minha amostra, eu tenho um aumento ou diminuição desse raio-x contínuo. E o outro tipo de raio-x, o raio-x característico. O que o raio-x característico me dá? O raio-x característico já traz a informação, o nome. Ele é característico. Ou seja, cada elemento da minha tabela periódica vai emitir um determinado raio-x. E esse raio-x, ele é coletado por um detetor e, a partir da energia desse raio-x, o detetor e o software identifica se esse raio-x pertence a um elemento x, ou y, ou z no meu material. Então, como é gerado esse raio-x característico, que ele é o mais importante? E posso falar que é uma das técnicas mais usadas no MEV. Porque sempre que você observa uma imagem, é possível você, ao mesmo tempo, obter um espectro ou uma análise de raio-x. Então, você consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. E ele se torna muito importante, porque, a partir dele, eu consigo fazer a identificação, tanto de fase, como entender o meu material, em regiões, regionalmente, como no todo. Então, como funciona? Ou seja, como esse raio-x é gerado? Eu tenho aqui minha amostra. Então, aqui eu estou representando como um átomo somente. E a eletrofera de uma maneira grosseira. Eu tenho o meu feixe incidente. Então, aqui é o meu feixe do microscópio. Ele interage com a minha amostra. Um elétron é excitado e ele é ejetado. Esse elétron que foi ejetado, no lugar dele, sob uma vacância. A tendência é que ocorra uma transição de um elétron de uma camada mais externa para essa camada mais interna. Ou seja, existe uma estabilidade. Os elétrons têm que voltar para seu estado fundamental. Então, essas camadas mais internas, elas sempre tendem a ser preenchidas. se algum elétron é arrancado. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o meu feixe. O feixe interagiu com o elétron, indicando aqui e zero. E esse elétron foi arrancado. Eu tenho algumas possibilidades de transição. Nesse exemplo aqui, eu tenho esse elétron migrando dessa segunda, desse segundo círculo para o primeiro círculo. Ao existir essa migração, essa transição de um elétron mais externo para uma camada mais interna, é emitido um raio-x. E esse raio-x, ele é emitido com uma energia característica do átomo que foi excitado. Se, por acaso, ao invés desse elétron aqui, da segunda camada, um elétron da terceira camada sofresse a transição para a camada mais interna, também um raio-x seria emitido com uma energia característica. E essa energia característica de emissão do raio-x, ela é relacionada a esses diferentes níveis eletrônicos do meu átomo. Então, se um elétron migra da camada 2 para 1, ele emite um raio-x. A partir disso, essa camada aqui vai estar vaga. Eu não tenho mais esse elétron aqui. Então, eu posso ter um outro elétron de uma camada mais externa migrando para essa camada aqui. E ocorre um efeito cascata. Se vocês observarem, eu tenho um elétron que estava vago aqui, esse elétron migrou para cá, agora esse ficou vago, um elétron dessa camada pode migrar para cá, emitir um raio-x, essa camada fica vaga, um elétron de uma camada mais externa pode migrar para essa camada aqui, e existe uma emissão em cascata de raio-x, um chamado efeito cascata. E esse raio-x, ele é detectado pelo detetor, e a partir disso identificado. Então, os átomos de uma amostra são excitados quando um feixe de elétrons interage com a amostra. Os elétrons, ao voltarem para o estado fundamental, emitem fótons com energia característica do átomo. Esse tipo de fóton é gerado pelo raio-x característico. E o mais importante, o raio-x emitido depende dos elementos presentes na região analisada. Ou seja, se eu tenho um átomo de alumínio, o raio-x trará informação energética do alumínio. Se eu tenho um átomo de ferro, esse raio-x trará informação energética do ferro. A partir disso, eu consigo construir um espectro, como nós vimos no lado anterior, indicando quais os possíveis elementos que contêm a minha amostra. Então, aqui mostra esse efeito cascata. Nessa figura aqui, só voltando um pouco, nós vimos que dependendo da transição da camada de origem, ou seja, da camada de origem do elétron, eu tenho um raio-x que é chamado de K-alpha. Se eu tenho uma transição dessa camada, indicada como E2, para o E0, eu tenho uma transição que é chamada de K-beta. Ou seja, dependendo da linha da eletrofera, da posição do elétron no meu átomo, do qual ele migra para uma camada interna, eu tenho diversos tipos de transições, normalmente chamados de K, L e M. E dentro da camada K, eu tenho transições que podem chamar K-alpha, K-beta, K-beta e assim por diante. Então, o meu espectro, normalmente, ele não trará somente um pico indicando K-alpha, L-alpha ou M-alpha. Normalmente, dependendo do meu elemento, eu vou observar no meu espectro várias linhas K do mesmo elemento e desse mesmo elemento, eu vou conseguir observar linha K, linha L, linha M, porém, dependendo do número atômico do meu elemento analisado. Ela mostra, de uma forma um pouco reduzida, não está todos os elementos aqui da tabela periódica, quais são as linhas energéticas de todos os elementos da minha tabela periódica. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que o ferro, cromo, tinha marcado aqui, cromo. O cromo, ele tem o número atômico 24. Quando tem a interação do feixe eletrônico com a minha amostra, e se essa amostra contém cromo, para que seja confirmado que o cromo, que o pico indicado no meu espectro, é realmente o cromo, eu tenho que observar qual é a linha, qual é a posição do meu pico no meu espectro e comparar. Essas tabelas são encontradas em livros, na literatura, então, no cromo aqui, eu tenho que o cromo, ele tem uma linha K alfa de energia 5.4, a K alfa 2 também tem uma energia de 5.4, então, o EDS não vai conseguir separar essas duas linhas, por elas serem muito próximas, praticamente idênticas, idênticas, segundo essa tabela. O K beta, também do elemento cromo, ele já tem uma energia diferente. Lembrando que o K alfa foi gerado de uma transição de um elétron mais interno para uma camada mais interna ainda. O K beta foi gerado de uma transição de um elétron localizado mais externo em relação a esse elétron que gerou K alfa, e assim por diante. E também eu tenho a transição das linhas L. Então, normalmente, num espectro, quando eu analiso o cromo, dependendo da energia do meu feixe de elétrons que interagiu com a minha amostra, esse espectro terá que indicar tanto a linha K como a linha alfa. Então, eu consigo comparar, a partir do meu espectro experimental, todas as linhas energéticas que tem no meu espectro com tabelas que mostram as linhas de transições, as linhas energéticas com os definidos valores dos raios-x característicos. Essa informação aqui já é um pouco mais prática, mas ela sempre é bom estar pensando quando você for no microscópio fazer uma análise. O que diz aqui? Que a energia do feixe deve ser duas a três vezes maior que a energia do pico de interesse. O que isso quer dizer é que se eu tenho interesse que no meu espectro ou na minha interação eletromatéria a linha K alfa do cromo seja excitada e emitida, eu tenho que utilizar uma energia do feixe normalmente duas a três vezes maior do que a linha que eu estou interessado. Então, vamos um pouco mais prático. O meu material tem potássio e eu quero analisar com certo rigor o potássio. Eu tenho conhecimento a partir de tabelas que o potássio tem uma energia K alfa em torno de 3.3 ou 3.6. Então, quando eu vou no microscópio, eu tenho que colocar no microscópio que a minha análise seja feita com uma energia de 8 a 10 kV do feixe. Se eu fizer uma análise com uma energia, vamos supor, 4 kV, ou seja, a energia do meu feixe é praticamente a mesma energia da linha que eu estou tentando excitar, praticamente eu não vou ter esse sinal. Então, possivelmente, eu não vou conseguir excitar esse sinal de potássio aqui. Então, eu não consigo analisar o potássio. Então, é muito bom ter essa ideia. Quais são os elementos que talvez tenha no meu material? A partir disso, tentar olhar quais são as linhas energéticas de Rx que eu estou interessado e, assim, entender e já ter, antes de ir para o microscópio, qual a energia do feixe que talvez eu possa utilizar na minha análise. Então, aqui é um pouco do que nós falamos agora, uma junção dos dois tipos de Rx. Então, a interação do feixe com a amostra produz dois tipos de emissão de fotos de Rx que compõem o espectro. Esse é um espectro aqui. Então, aqui nós podemos ver os picos característicos. Ou seja, antes lá nós falamos do cromo. Só para voltar, o cromo, ele tem uma linha 5.41. Se eu, olha aqui, aqui está o 4, aqui está o 6, aqui está a linha do cromo kα. A linha do cromo kβ também está aqui. ferro, ferro beta. Então, eu tenho os picos característicos. Esses picos característicos me fornecem a impressão digital do meu material. A partir dele, eu consigo identificar quais elementos que compõem a minha amostra naquela região. No neve, com exceção de hidrogênio e hélio. O resto, toda a tabela periódica, você, dependendo das condições de operação e de amostra, é possível você fazer a identificação dos elementos. E o raio-x contínuo, que nós falamos ali. O raio-x contínuo é esse background que está no fundo do meu espectro. Se vocês observarem aqui, o pico característico, ele está um pouco acima. Ele começa acima do background. Ou seja, o background, ele introduz uma contagem em cima do meu pico, porém, ele não é muito útil. Ele está um pouco mascarando a quantidade de clomo, nesse caso, K-alpha, que entrou no meu detetor. Então, normalmente, o raio-x contínuo, ele não é tão desejado. Quando eu analiso, tento fazer uma análise mais quantitativa, uma análise quantitativa ou semi-quantitativa, eu tenho que sempre pensar no background. Se vocês observarem aqui, a quantidade de raio-x contínuo nessa região é até menor do que nessa região. Então, nós podemos ver aqui a diferença entre o raio-x contínuo e o raio-x característico. Então, o raio-x característico, o contínuo, ocorre em todas as energias de fotos desde o linear de medida do meu feixe, ou seja, desde a energia do meu feixe, de zero até a energia do meu feixe. e forma um fundo sobre o raio-x característico. Aqui acho que tem outro exemplo mostrando. Aqui eu separei o espectro com o raio-x contínuo mais o característico, o que o microscópio me dá, e só o raio-x contínuo, ou seja, esse background. Se fosse possível eu obter no microscópio, durante uma análise, um espectro sem esse background, seria ideal. Porém, eu não consigo. para isso existe alguns softwares que você consegue fazer um processamento posterior de autoanálise e retirar e subtrair esse background e ter uma medida mais precisa somente da contagem que gerou o seu pico característico. Então, eu vou voltar aqui só para mostrar aqui que eu não falei. O cromo, quando nós tínhamos falado no outro slide, nessa tabela, aqui eu tenho cromo, k-alpha, cromo, k-beta. Normalmente, a relação de cromo, k-alpha para cromo, k-beta na verdade não é cromo. A relação de um pico, k-alpha para um k-beta, é 10 para 1. Se vocês observarem essa relação, vocês praticamente têm uma comprovação que esse elemento é como k-beta. Ele não é um outro elemento. Como vocês podem ver aqui, ferro, k-alpha, ferro, k-beta, níquel, k-alpha, níquel, k-beta. E vocês conseguem observar aqui que devido àquele efeito cascata, eu também tenho a emissão de raio-x com energias mais baixas. Energias L. Então, eu consigo fazer todo esse espectro, k, L, dependendo do elemento M, por exemplo, o molibdênio aqui, a linha k do molibdênio é em torno de 18 elétrons volts. Como eu coloquei só até 10 para ficar mais fácil visualizar aqui, a linha k-alpha não está aparecendo, mas eu tenho a linha L do molibdênio. Então, a partir daquela tabela, eu consigo observar para tentar identificar se esse pico que o software está me falando que é molibdênio, se ele é molibdênio mesmo. Porque pode existir, em alguns casos, deixa eu ver se tem aqui, vou voltar aqui novamente. Então, vou respirar só para vocês observarem. tungstênio. Se vocês observarem o tungstênio, a linha M do tungstênio é 1.78. 1.78. Se vocês observarem o silício aqui, eu tenho que a k do silício é 1.74. Para 1.78, o EDS não tem resolução para separar esses picos. Então, o software, normalmente, ele pode confundir e falar que um material que tem silício, ele pode indicar como tungstênio. Ou um material que tem tungstênio, ele pode falar que é silício. Então, quando você está no microscópio e a análise te indica certos elementos, você não pode acreditar de pronto no que o microscópio está dizendo. É sempre bom você ter em mente que você tem o seu material e fazer essa análise crítica e tentar observar esse pico que o microscópio está falando que é, por exemplo, silício. Mas o meu material não tem silício, é uma liga com tungstênio. Então, devido a essa confusão, essa só proposição de pico, que eu tenho essa confusão. Então, é sempre bom estar em mente isso também. Então, aqui é só outro exemplo. De onde surge o espectro background? Teoricamente, esse espectro gerado pelo raio-x contínuo deveria ser com essa forma. Porém, os raios-x de baixa energia são absorvidos pelo detetor. Então, na prática, eu tenho essa observação aqui. Teoricamente, seria isso. Só que, observado, eu tenho isso aqui. Então, de novo. Essa aqui é só para fixar. Então, a partir da análise DDS, o que eu posso ter? Eu posso ter uma análise qualitativa no qual eu consigo identificar quais são os elementos que contém a minha amostra em algum ponto. Esse espectro, normalmente, foi obtido desse precipitado aqui no canto. Vocês observaram que tem escrito algumas coisas. Espectro 31, espectro 25. Espectro 25. Então, essa região, com esse precipitado, contém essa composição química. E o software também me dá uma tabela semi-quantitativa. Ou seja, ele faz um balanço da composição química naquela região. Então, ele também me traz uma informação semi-quantitativa da proporção de concentração daquele ponto, dos elementos que compõem aquela região. Porém, sempre duvidem desses valores. Mais para frente, eu vou falar o porquê. Então, nós mostramos aqui que o EDS me traz uma informação química. Eu posso obter uma imagem pontual como eu posso obter uma imagem geral da minha amostra. Eu quero saber qual é a composição química desse todo. Eu consigo obter um espectro. Eu quero saber qual é a composição química desse ponto. Eu consigo obter um espectro. E eu consigo também obter um perfil, agora não, um espectro, em linha. Ou seja, o que o microscópio faz? Ele vai ponto a ponto, nessa linha, ou em outra que você obter no microscópio, traçar um perfil composicional. Como mostrado aqui. Então, aqui eu tenho aquela amostra do cerâmico usada na aula prática, que vocês viram ontem, que naquela aula prática, vocês foram reforçados, falados, explicados, que a imagem de elétron reto espalhado, regiões que contêm um contraste maior, ou seja, mais brilhante, um maior contraste, ele tende a ter um maior número atômico. Então, eu posso ter uma ideia de variação de composição, porém, agora eu posso ter uma informação composicional. Então, esse perfil foi obtido dessa linha. Vocês conseguem observar que, dentro dessa região mais clara, eu tenho um aumento da concentração de ítrio. Professor, desculpa interromper. É que a Vanessa Dias fez uma pergunta, posso permitir ela fazer a pergunta ao vivo? Lógico, lógico. Vanessa, você já pode abrir seu áudio e fazer a pergunta? Está aqui no question and answer. A pergunta dela é assim, eu não conseguia entender diretamente como os detectores funcionam. Vanessa, você está podendo falar? Tá. Eu li aqui, caso ela não queira, ela comentou que eu não consegui entender diretamente como os detectores funcionam. Ou seja, como o detetor diferencia entre elétrons secundários ou raio-x contínuo e característico? É muito bom essa pergunta, porque tem que tentar ficar claro o seguinte, são detetores diferentes. O André, se quiser depois complementar a parte do detetor, eu não vou entrar aqui na apresentação em cima do detetor, mas a primeira situação ou ponto que você tem que diferenciar é o seguinte, o detetor de elétrons é um e o detetor de raio-x é outro. Então, a física interna da detecção do elétron e da detecção do raio-x vai ser diferente devido a serem detetores diferentes. E dentro do detetor de raio-x ele não consegue diferenciar qual é o raio-x contínuo e raio-x característico e separar ele para fazer análises ou para fazer uma coleta separada. Como nós vimos no espectro, só um minuto, como nós vimos no espectro, intrinsecamente, quando eu já obtenho o raio-x característico que traz a informação química da minha amostra, eu tenho também uma quantidade de raio-x contínuo chegando na mesma energia. Ou seja, o raio-x contínuo e o raio-x característico, eles são somados junto para gerar esse meu espectro. Mas, quando eu falo de elétrons e raio-x, eu tenho que lembrar que são detetores diferentes. Então, a física, a engenharia de construção dele, a física implementada faz essa diferenciação para detecção somente de raio-x ou detecção somente de elétrons. Porque é bom essa pergunta tua também lembrar que, na interação eletromatéria, eu tenho sinais gerados para todo lado. Ou seja, no detetor de elétrons está chegando raio-x, só que aquele detetor não capta raio-x. E no detetor de raio-x está chegando elétrons, só que aquele detetor não está programado para chegar, para capturar elétrons. Então, não sei se ficou claro, mas pense nisso, que os detetores são diferentes. Júlio, posso complementar a sua resposta? Pode. Eu acho que você não vai abordar os detectores de raio-x aí nessa aula, porque acredito que não vai dar tempo. Então, é... Exato. Não vou abordar, não. Para responder completo a sua pergunta, o ideal seria ter os slides aqui para mostrar o funcionamento do detetor. A gente pode fazer um resumo e até comentar. Talvez, André, no início da aula de amanhã, você pode mostrar da aula prática, talvez, porque daí dá o link para o uso do EDS, talvez. Pode ser. Na aula prática, na última aula prática, eu comentei, na hora que eu estava mostrando os equipamentos, dois detectores, um bem grandão e outro menor, de raio-x. Então, um desses detectores, eu tinha falado, que ele vai discriminar, ele vai identificar a energia do raio-x através do seu comprimento de onda. Então, em vez de ser EDS, é um WDS, W de wavelength, comprimento de onda. Então, é uma dispersão para o comprimento de onda. E o outro é de energia, como o nome diz aí, E, de EDS. Mas aí você vai me dizer, poxa, André, mas o raio-x, o comprimento de onda está relacionado com a sua energia. Quanto maior a energia do raio-x, menor vai ser seu comprimento de onda. É verdade, as coisas estão associadas, mas só que a detecção do WDS, ele ocorre através de um cristal. Então, você vai posicionar um cristal em algo bem específico, uma direção específica. Então, os fótons de raio-x que são emitidos da amostra, eles são emitidos para todas as direções. Eles fazem uma esfera, eles podem emitir em todas as direções. Mas só que esse cristal está posicionado de tal forma que se você tiver um determinado comprimento de onda, ele vai difratar. Pela lei de Bragg, N lambda igual a duas decenas de teta. Então, para determinados comprimentos de onda, e teta específicos, e uma distância específica lá do cristal, ocorre a difração. Então, vai difratar, e se difratar, você confirma um determinado comprimento de onda. Mas eu só vou detectar um comprimento de onda? Não, você vai inclinar o cristal. Então, você vai inclinar o cristal e o detector para você ter uma abrangência de outros comprimentos de onda também. Então, esse é o método de detecção do WDS, que é o menos comum. O mais comum é o EDS. Nesse caso, é um cristal de silício-lítio, um material semicondutor, que quando o fóton chega nesse material, ele vai ser absorvido pelo silício. O lítio é um dopante do material e toda a energia desse raio-x vai ser convertida em uma quantidade de carga. Então, quando o raio-x é absorvido, nesse material você gera uma quantidade de carga que vai ser conduzida para uma extremidade desse material. E essa carga depois tem todo um processamento eletrônico que vai converter esse pulso de carga em um pulso de voltagem para você relacionar esse pulso de voltagem com uma determinada energia de raio-x. Então, bem rapidamente aqui. Depois, se você tiver mais dúvidas, também a gente pode mandar material ou responder outras perguntas. Júlio, continue aí para não te atrasar muito. Valeu, André. Obrigado. Então, aqui para fechar, o tipo de análise que nós podemos fazer no meio é essa análise em linha. Então, ele traça um perfil da região indicada. Nós podemos ver aqui uma variação composicional em função de diferentes regiões da minha amostra. Onde tem regiões mais claras que a imagem de elétron reto espalhado. Já me indicava que poderia conter um elemento de maior número atômico. O EDS confirma. Que eu tenho mais ítria em relação ao alumínio. Um outro tipo de análise que eu consigo meter no MEV é o mapa de EDS. O mapa de elemento elementar. Lembrem como que é realizado a análise do MEV. Ponto a ponto. Então, eu tenho minha amostra aqui. O feixe bate aqui, gera um espectro e vai fazendo uma varredura. É possível, com esse tipo de análise, armazenar esses dados. Então, eu tenho um espectro gerado em cada ponto, em cada região da minha amostra. Foi gerado pela minha varredura. E a partir dessas informações, eu consigo também separar em torno de elemento. Ou seja, somente do raio-x. Então, aqui ele está mostrando um cubo, mas não é em três dimensões no espaço. É x, y. E aqui ele se colocou em energia de raio-x. Ou seja, dentro de cada espectro, eu posso falar agora para o software. Agora eu quero informação só de alumínio. Como que o alumínio varia? Na minha amostra como todo. Essa região tem mais alumínio ou menos alumínio? Então, eu também consigo criar, a partir disso que eles chamam de data cube, ou cubo de dados, no que é que a imagem, ou seja, o x-ray, espectro, image, ou a imagem de espectro de raio-x, envolve a coleta de todo o espectro de ds, intensidade de energia, em cada localização do pixel, produzindo uma grande estrutura de dados. no cubo aqui, x, y, intensidade, tipicamente referida como data cube. A partir dessas informações que eu obtive na minha análise, eu consigo criar mapas, mapas composicionais, como nós vamos mostrar aqui. A mesma imagem, e acho que essa amostra vai ser feita hoje em real. Vocês vão ver acontecendo isso hoje no microscópio à tarde. Aqui nós temos uma imagem de secundários, uma imagem de elétrons retos espalhados, nós podemos ver a diferença, aqui nós temos mais topografia, aqui nós já perdemos um pouco de topografia, e temos uma imagem composicional, mas eu não sei onde está cada elemento. A partir disso, eu posso fazer uma análise e criar um mapa composicional. Vocês podem observar aqui que regiões mais claras indicam maior quantidade de itras, e regiões mais escuras, e vice-versa, regiões mais claras menos alumínio, regiões mais claras nessa imagem menos alumínio, e ao contrário. E a partir desses mapas, eu posso sobrepor mapas, o que dá uma melhor visualização. Eu consigo agora comparar essa imagem com um mapa de alumínio sobreposto com um mapa de itras. Aqui é um outro exemplo. Uma imagem de elétrons secundários, eu tenho só imagem topográfica e de morfologia, algumas fases mais compridas, outras menos compridas, uma matriz mais cinza, porém, quando eu obtenho uma imagem de elétrons retos espalhados, eu consigo observar que essa região, o qual para mim era oculto em composição, utilizando elétrons secundários, eu já tenho uma variação composicional. Porém, eu não consigo obter ainda, só com imagens, qual é a variação composicional, ou seja, não qual é a variação, qual elemento tem, ou seja, qual é a variação composicional dos elementos presentes na minha amostra. Quando eu faço uma análise nessa região, eu consigo obter esses tipos de mapas. Vocês observam aqui que é uma escala de 5 micrometro, eu tenho regiões ricas em cromo, outras regiões ricas em molibdênio, algumas em silício, poucas em nitrogênio. Eu consigo pegar esses mapas e brincar depois e fazer sobreposições de silício, molibdênio e cromo. Vocês conseguem observar aqui, para tentar entender como é a disposição dos elementos relacionados às fases. Nesse aqui eu já incluí o nitrogênio, já preciso verificar que a região que tinha nitrogênio aqui já indica uma região mais clara. Então, eu consigo, a partir desse cubo de dados que foi obtido um espectro em cada ponto da minha análise, essa imagem demorou 30 minutos, esse mapa demorou 30 minutos para ser obtido, que eu consigo construir isso aqui. Então, para fechar o ENS, para não passar tanto tempo de ficar tão corrido no ESD, brevemente o quantitativo. A primeira coisa que eu falo de quantitativo, não sou eu que falo, é nos livros, pessoas que trabalham com isso a vida inteira, tomem muito cuidado quando vocês forem usar os valores que o microscópio te dá. Por quê? Porque o microscópio foi calibrado com padrões utilizados pela empresa que produziam os detetores ou os softwares ou o microscópio. E para você que está analisando o teu material desconhecido, para você ter uma análise quantitativa fidedigna ou séria, vamos falar assim, vocês têm que utilizar padrões também. Por quê? Você vai utilizar a intensidade do sinal gerado pelo teu padrão que você conseguiu, ou você produziu, ou você comprou, com a intensidade daquele sinal gerado na amostra que você desconhece. Você vai fazer uma relação entre esses sinais obtidos do padrão e da amostra e obter a tua análise quantitativa. Se você não fizer dessa maneira, aqueles seus resultados, dependendo da situação, você pode jogar, deixar de lado ou ter muito cuidado quando utilizar. Então, análise quantitativa. Necessário o uso de padrões conhecidos. Padrões puros gera análise quantitativa mais precisa. Então, por quê? E o que eu devo fazer quando eu trabalho com análise quantitativa? Eu tenho que realizar a minha experimentação com os mesmos parâmetros, tanto do meu padrão como da minha amostra que está sendo investigada. Quais parâmetros? O espectrômetro, ou seja, o detetor com a mesma eficiência, mesmo angustório, calibração, resolução, o feixe que interagiu, também tem que ter a mesma energia, a mesma dose. Então, eu tenho que ter um critério bem, seguir um critério bem à risca para fazer uma análise quantitativa no MEV. E mesmo assim, utilizando padrões. aqui é um exemplo. Como que eu utilizo esses padrões? Eu analiso a composição, ou seja, essa é a composição que eu quero achar, do meu desconhecido, e eu tenho a composição do meu padrão, que eu já sei. A intensidade gerada na minha amostra pela intensidade gerada no meu padrão. Isso eu crio uma relação que eles chamam de relação K, ou K-Ratio. essa análise foi realizada, foi investigada, publicada e consolidada em 1951. Com o tempo, as pessoas que trabalham com o MEV identificaram que não só basta fazer isso, você tem que considerar alguns efeitos da interação feixe-eletro-matéria, que é o número atômico do material analisado, o efeito da absorção da tua amostra e efeitos de fluorescência realizado. Ou seja, dentro desse K-Ratio, desse fator K, você tem que multiplicar uma coleção que eles chamam de ZAF. E aqui é só um exemplo do uso de detetores dos microscópios. Ele não especifica quais são as empresas, mas possivelmente são essas mais tradicionais. aqui é a amostra real. A amostra real é um Y bario 2 cobre 3 oxigênio 7. Essa análise ele usou com padrões fazendo a coleção ZAF pelo K-Ratio. Ele chega numa estequiometria praticamente idêntica, só muda no oxigênio 6.4 para 7. E ele tem um erro em função dos três elementos em torno de máximo 4% em cima do ítria. quando ele usa os valores utilizados, ou seja, pela calibração dos fabricantes, eu posso ter um erro que pode chegar em 30% do meu valor real. Então, isso daqui, esse é trabalho feito pelo pessoal dos Estados Unidos, trabalho no NIST, o Néstor Zalozek, que trabalha no Laboratório Argonne, nos Estados Unidos. pessoas que trabalharam a vida inteira com desenvolvimento de EDS, aprimoramento de detetores. Então, eles fazem pesquisas somente nessa parte de análise quantitativa e esses são os resultados que o Néstor Zalozek apresentou no Congresso faz praticamente um mês atrás, no Congresso Brasileiro de Microscopia. Eu quis trazer isso aqui para fixar isso. Valores fornecidos pelos softwares que te dá em tempo real, no mesmo momento de outra análise. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Eles são amplamente usados, só que para quem trabalha com, por exemplo, você está produzindo nanopartículas ou com química e você necessita de uma estequiometria restrita, muito próxima do teu material, e você analisa com esse tipo de equipamento, ela pode estar correta, só que o teu equipamento está te dando uma informação que não condiz com o que a tua amostra é. Então, você pode imaginar o que eu estou experimentando errado. Então, existem técnicas mais desenvolvidas e até mais fáceis porque a análise quantitativa no MEV requer muito trabalho, muito trabalho. Então, tem técnicas mais acessíveis para esse tipo de análise, mas é possível fazer no MEV também. Então, eu vou parar e respirar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou parar do EDS e agora eu vou entrar um pouco no EBSD. O EBSD vai ser, acho que, mais leve, bastante ilustrativo, com alguns vídeos. temos uma hora. Sim? Vamos fazer uma pergunta, então, para você. Volta no slide anterior. Isso. Então, o pesquisador nesse congresso, ele colocou essa amostra aí que ele sabe muito bem a estequiometria dos elementos, e a verdadeira está ilustrada ali em cima, na primeira linha. Isso. E ele fez análises com o EDS de quatro formas diferentes, M1, o que que é M1 e M2. Isso, isso. Ele, eu não consigo te falar agora, eu posso pegar depois até passar para os alunos, mas, eu não sei procurar nos artigos, eu acredito que são métodos diferentes, talvez calibração dos parâmetros do equipamento, mas é um método, ah, não, 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 agora eu vi aqui, ele está usando aqui as linhas energéticas, tanto K, K e L. Cobre K e cobre L. Cobre K e cobre L. Então, são, ele está usando linhas diferentes para fazer os cálculos ou para tentar chegar a uma análise quantitativa. Então, nesse caso, ele usa, provavelmente, talvez, dois microscópios diferentes com métodos sem padrões, standard LESS. Isso, exatamente, exatamente. Então, essa análise standard LESS, o LESS é um sem, né, então, é sem padrão. Sem padrão, desse padrão, utilizado para uma análise quantitativa, que os detetores, eles são calibrados, mas por padrões, você compra o detetor já calibrado, né, então, ele utiliza isso. É importante, Júlio, 26%? É muita coisa, né? É. Ó, uma estequiometria, por exemplo, na estequiometria aqui de oxigênio, a real tem 7, esse aqui deu 21, ou seja, tem 3 vezes mais, né, você muda totalmente a configuração, a configuração atômica, mas vamos pensar mais em configuração eletrônica, que é muito mais sutil a isso ainda, então, é, esses pesquisadores, eles têm livros e artigos, eles trabalham há décadas nisso, só falando de quantificação, então, é, é muito bom ler um pouco sobre isso, falando para os alunos, e tem em mente isso, nunca esqueçam disso, e vocês vão encontrar em diversos papers, diversos artigos utilizando o MEV, uma alternativa é ir para o MAT, porque no MAT você vai diminuir aquela, aquele volume de interação, então, você tem uma, uma análise mais fidedigna tendendo ao, ao real, mas é mais ou menos isso. E aí, o primeiro, é, resultado, ele utiliza padrão, não é? Lá de cima. Aqui sim, exatamente. O padrão que te traz o resultado mais próximo, não é? O fidedigno, praticamente idêntico, mudou e, mudou e faz isso aqui, só o oxigênio, que ainda é quase 7. Quer dizer que o ideal é você levar um padrão para fazer as análises no microscópio. Para pensar em análise quantitativa, segundo a grande comunidade que trabalha com isso, sim. Agora, eu acredito também no transmissão, é importante o padrão, né? Porque se você tem ali o, esse análise sem padrão, né? Enfim, o software vai te dar, vai calcular as intensidades, você vai, vai também ter desvios também no MAT, né? Possivelmente, vai diminuir um pouco, mas possivelmente sim. Legal. Tá, então agora, pessoal, eu vou falar do EBSD. Então, o EBSD é uma técnica também acoplada ao MEV. Como nós falamos, tem dois tipos de imagens mais tradicionais, elétrico secundário e elétrico espalhado, análise de raio-x, que me traz informação química, feito tanto por dispersão de energia de raio-x, como pelo combate de onda, WDS. existe fluorescência RAMAN, hoje em dia tem microscópios hoje já sendo vendidos com RAMAN, acoplado diretamente, e essa técnica de EBSD. O que que ela me traz? Uma difração de elétrons reto espalhado. Ou seja, o que a técnica é? É uma difração de elétrons reto espalhado. E o que que ela me traz? Muita informação interessante. Para quem trabalha com materiais cristalinos. Para quem trabalha com material que não é cristalino, essa técnica já não é aplicada. O porquê? Porque a difração só ocorre quando eu tenho uma periodicidade no espaço. Ou seja, eu tenho que ter uma unidade cristalina, uma estrutura cristalina para gerar difração. Então, o EBSD é uma técnica ocupada ao MEV. Ele mede a orientação local do cristal com resolução espacial na escala submicron, chegando de 50 a 100 nanômetros de resolução espacial no EBSD. Porém, no MET eu também posso trabalhar com uma técnica que chama difração transmitido, que é o TKD, Transmitted Kikuchi Diffraction. Então, é transmitido, no qual ele melhora a minha resolução. Então, eu consigo trabalhar com esses tipos de difração também no MEV. É uma técnica que o EBSD deslanchou no início da década de 2000, ou seja, tem 20 anos só. Se nós lembrarmos que o MEV vem de 1936, comercialmente 1960, então, o EBSD é jovem, é uma técnica nova e altamente aplicada e altamente difundida atualmente. Ela permite a investigação da estrutura, fase e orientação do cristal de materiais cristalinos, metais, ligas, rochas, cerâmicos, semicondutores e materiais cristalinos em geral. Ela é uma técnica de superfície, ou seja, os padrões de difração, que são essas imagens que estão sendo mostradas aqui, elas são geradas da superfície, próxima à superfície do teu material. Para isso, a tua amostra tem que ser muito bem preparada, se isso eu vou falar um pouco no final. Os padrões são gerados de uma profundidade da superfície de 20 a 50 nanômetros, então, você não tem uma informação conforme você obtém na difração de raio-x no todo do teu material. Você vai ter uma informação superficial, né? E qual o resultado que isso me dá? Nós já vamos mostrar ali para frente. Então, o que o EBSD me fornece? Orientação do cristal e várias medidas associadas. Que tipo? Tamanho do cristal, a textura, deformação local, se esse cristal é deformado, se a região é deformada ou não, característica de contorno de grão entre cristais, obter fração e distribuição de fases e acoplar e acoplar o EDS que nós falamos agora com o EBSD, no qual permite uma completa identificação de fase. Por quê? Eu vou ter uma análise química e eu vou ter uma análise estrutural. E para que toda essa técnica, para que tantos equipamentos, para que o MESI me dá tanta informação de caracterização de materiais? Dá para mostrar essa figura aqui. Caracterização de materiais, independente do material que você está trabalhando, pode ser na área médica, biomateriais, vocês, a situação do COVID, algumas universidades do Brasil produzindo máscaras com nanopartículas que conseguem eliminar o COVID ou barrar o COVID, uma maior proteção com nanopartículas de materiais, ou seja, qualquer tipo de material, roupa, roupa que não molha mais, antigamente não existia isso, vocês precisam de caracterização, ou seja, propriedades de materiais, o processamento que o material sofreu, a performance do material quando aplicado, está diretamente relacionado com a estrutura do material e no centro de tudo isso aqui eu tenho a caracterização do meu material. Então, eu preciso da caracterização, a caracterização é essencial onde, quando, como eu posso aplicar o material que eu estou produzindo, ou o material que eu estou estudando, ou o material que eu estou pensando em desenvolver. Então, voltando a essa imagem, essa imagem é bem ilustrativa, porque ela volta como que é obtido o MEV, como que é obtido a imagem, eu tenho o feixe aqui, o feixe vai varrendo uma amostra e eu tenho a construção da minha imagem. E o EBSD, ele permite que durante a minha varredura e a construção da minha imagem, eu consiga identificar a fase que contém naquele ponto e também a orientação cristalográfica daquele cristal, tudo em tempo real. então, vamos, tipo aqui, imagina o material, eu tenho o material com diversos grãos, grãos orientados em diversas orientações, diversas direções. Durante a varredura do meu mapa, eu obtenho mapas coloridos, mas além da cor, o que ele me traz? Ele me traz informação de orientação. Então, eu consigo me orientar em cima desse mapa que os grãos que têm uma cor mais tendinão vermelho, eles estão orientados para a direção 001 do meu cristal, que é um cristal cúbico de face centrada. E eu consigo analisar materiais policristalinos e entender qual é a disposição de orientação cristalográfica dentro do meu material. Ah, só isso que ele me permite? Não, ele me permite mais um monte de situações e obter um monte de resultados. Porém, a partir do momento que eu obtive um mapa desse, todos os resultados e todos os dados que eu consegui obter, eu já tenho ele armazenado. Aí entra a pergunta, eu não lembro quem foi que perguntou para o André ontem ou antes de ontem, a questão de processamento digital de imagem. O processamento digital de imagem é o gancho que eu pego também nas aulas anteriores, ele é, hoje em dia, praticamente, ele corre junto com a microscópia eletrônica, ainda mais com o advento da inteligência artificial, Python. Então, hoje, já existem grupos que, dentro do grupo de microscopia e de materiais, já tem alguém especializado só na parte computacional para processar os dados e interpretar esses dados. Por quê? O EDS, o EBSD, ele pode capturar em torno de 4 mil padrões por segundo do detector. E todos esses padrões ficam armazenados. E todos esses padrões trazem informação cristalina e estrutural do meu material. Então, eu posso pegar essa gama de resultados e trabalhar posteriormente. Então, esse vídeo aqui mostra um pouco de como funciona o EBSD. Ele é muito bem ilustrativo, ele não tem áudio, eu vou falar. Eu tenho o fecho e aqui a coluna do meu MEV, as lentes, a minha amostra. O André comentou a amostra, ela tem que ser inclinada para o EBSD. Aqui eu tenho um detetor de EDS e aqui o detetor de EBSD. o fecho interage com a minha amostra, os elétrons retospalhados ao saírem da minha amostra difratam e gera essa nuvem de elétrons retospalhados. Os elétrons que estão numa condição de difração vão gerar padrões. Os padrões de difração de elétrons retospalhados, que são esses padrões aqui. esses padrões são sobrepostos num detetor, esse detetor processa os dados, produção de corrente, leva para o meu computador, para o software e eu tenho um mapa sendo produzido em tempo real e esse mapa vai me dando quais são as fases que contêm o meu material. Por exemplo, aqui, cada cor eu tenho uma fase de diferentes estruturas que estão ali. Então, eu tenho o vermelho ferrita, azul austenita, o amarelo sigma e essa outra fase xi, que é essa azul clara. Ao mesmo tempo, ele me dá essa informação, que cada cristal que compõe essa região está orientado, relacionado a um eixo de referência que eu pré-cetei a determinada orientação. eu consigo com essa técnica obter uma informação de estrutura cristalina e disposição de orientação no espaço do meu material. Mas por que que é isso? Ele é muito importante para qualquer estudo de material cristalino. Porque se eu tenho materiais com grãos orientados em certo sentido, ele pode tender a ter certas propriedades melhores ou piores de propagação de calor, propagação elétrica, propagação térmica, calor térmica, mesma coisa. Então, são muito importantes. Então, aquele vídeo mostrou como o EBSD interage, o feixe interage com a minha amostra e gera os padrões. Aqui, só mostrando brevemente, de novo, o interior do MEV. aqui eu tenho dando um feixe e sai, a minha amostra inclinada, uma foto real e aqui meu detetor. E, aqui, essa simulação, ela mostra o porquê de eu inclinar. Aqui eu tenho uma amostra não inclinada. A quantidade de elétrons que sai da minha amostra é dada por esse fator de coeficiente de reto espalhamento. Eu tenho com zero, então, de 26. Conforme eu vou aumentando a inclinação, eu aumento a quantidade de elétrons que sai da minha amostra. Ou seja, eu aumento a quantidade de sinal que eu consigo atingir no detetor. Então, o principal motivo de inclinar a amostra na técnica de EBSD é aumentar o sinal de reto espalhamento. E isso gera mais padrões de difração. Aqui é somente um outro exemplo disso. Ele aumenta a inclinação e aumenta o coeficiente de reto espalhamento. Ele só mostra que isso ocorre para todos os tipos de materiais. Então, independente do material que você inclinar a amostra, você vai aumentar a produção de elétrons reto espalhados que saem da tua amostra. E aqui também essa relação de inclinação. Isso aqui é mostrado os padrões de difração já interceptados pelo detetor, que conforme eu inclino mais a minha amostra, o padrão fica mais claro, porque o detetor foi instalado no microscópio e com parâmetros para aquele tipo de microscópio com certo ângulo, certa distância, só que a angulação da amostra em relação ao meu feixe influencia também onde o centro do meu padrão vai atingir o meu detetor e facilita com que essas linhas sejam identificadas depois pelo meu software. E aqui um outro exemplo também, que o reto espalhamento aumenta muito com a inclinação e também com a voltagem do meu equipamento. Por isso que naquele primeiro slide estava mostrado que energias típicas de análise de EBSD é entre 10 e 20 quilovolts e inclinado normalmente em torno de 70 graus Celsius ou 70 graus Celsius na maioria dos equipamentos. Então, como ter gerado esse padrão de Kikuchi? Eu tenho, ou seja, esses padrões de difração. Eu tenho o meu feixe, ele interage com a minha amostra inclinada e essa interação gera dois cones de difração. Esses dois cones. Eles são cones, mas é muito bom fazer um parêntese aqui. Pô, mas se fosse, se são cones e é a base e é a base do cone que interage com o meu anteparo, o meu detetor, porque são retas. Porque devido ao comprimento de onda do meu feixe, do meu elétron, isso é muito pequeno, esses cones são tão grandes que a intersecção se torna uma linha. Então, são cones que são gerados, porém, são linhas que o detetor vai captar. E vamos lembrar que conforme eu tenho variação do meu cristal em relação ao meu feixe, o meu padrão também varia. Variando o meu padrão, essa imagem muda e a orientação cristalina com que aquele grão tem também vai ser identificado pelo meu detetor. Então, essa imagem aqui, ela mostra somente isso. Quando o meu cristal gira, ou seja, se eu tenho uma diferente orientação do cristal, eu tenho um diferente padrão de difração de elétrons retos espalhados, ou seja, padrões de Kikuchi gerados. E essas linhas, e esse padrão, essa figura um pouco diferente agora, padrão de difração de linhas, o que ele me traz? que as separações angulares fornecem medidas de espaçamentos do plano do meu cristal, enquanto o padrão em geral, ângulos e a figura em si, revela simetria do meu cristal. Então, a partir disso, o software consegue identificar. E onde ele sofre difração? Como rola a difração? Pela lei de Bragg. A maioria do pessoal que está fazendo o curso são físicos, então, estão bem familiarizados com a lei de Bragg. A grande maioria de vendárias exatas também está. Tem poucas pessoas de outras áreas, biológica ou biobetina. A grande maioria já está familiarizada com isso. Então, é sempre bom lembrar que para ter difração, eu tenho que ter uma interferência construtiva. E Bragg, pela lei de Bragg, mostrou que para ter interferência construtiva, essa relação tem que ser satisfatória. Ou seja, só vai ocorrer difração na condição de Bragg para específicos ângulos de incidência entre o meu elétron que interage com o meu material com os panos cristalinos do meu material. Essa é a razão do porquê. Quando o meu cristal varia de orientação em relação ao meu feixe, o padrão de difração também varia. Ou seja, em alguns casos ocorre difração, em outros casos não, depende do meu plano, depende da distância planar entre o plano do meu cristal e depende em qual plano esse elétron está interceptando. Então, aqui é mais um exemplo, eu não vou entrar fundo, então, aqui eu tenho um cubo, uma unidade cristalina e ele, o feixe de elétrons, sofreu difração nesse plano. Esse plano gerou dois cones de difração no qual gera, no meu detetor, linhas de Kikuchi, sempre em pares. Então, um plano gera um par de linhas e esses diversos pares de linhas gerados trazem informação cristalográfica naquele ponto. Ou seja, agora, pode falar, se alguém quiser falar. Então, eu queria fazer um comentário, um gancho da primeira aula que eu dei. Volta um slide, por favor. Só para os alunos visualizarem aqui, que o feixe-incidente que está sendo mostrado aqui nessa aí que o Júlio está indicando, ele está sendo ilustrado com um comprimento de onda, na verdade, como se fossem duas ondas. E reparem que essa ilustração foi feita com as duas ondas. Primeiro, elas têm, o mesmo comprimento, essas duas aí, e estão em fase. Então, quando eu dei a aula, na primeira aula, eu falei rapidamente sobre fontes de elétrons. As fontes de elétrons, elas geram um feixe em fase e monocromático. Monocromático porque você tem o mesmo comprimento de onda. Você tem um pouquinho de variação, mas é muito pouco. Em 30 mil elétron-volts, você tem menos de 0,5 elétron-volts de variação de energia, uma parte do feixe. Então, a gente pode dizer que o feixe é monocromático e está em fase. Então, isso permite o processo de difração. Imaginem, se as ondas que estivessem incidindo nesse material, nesse cristal, tivessem cada onda com diferente comprimento de onda e fora de fase, como é que você teria, então, um processo de difração? Não seria possível. E aí, eu queria chamar a atenção para outro ponto. Então, volta mais, acho que, dois slides, Júlio. Mais um. Aí, então, esse gráfico que o Júlio mostrou, não, é o próximo. Esse. Não, o próximo. Esse, não. Esse não. Esse. Não, pronto. Esse, o 27. Ok. Ok, 27. O 27, aqui, o da direita, ele está mostrando a distribuição de energia dos elétrons retros espalhados. Vocês reparem que ali, azul, quando está em zero, a maior parte dos elétrons retros espalhados, quer dizer, o feixe incidiu na amostra e retros espalhou, como se ele tivesse refletido. Esses elétrons retros espalhados têm essa distribuição de energia. Por quê? Muitos perdem energia, como vocês podem ver. Vamos dizer, a energia inicial era 20 Kev's, que é o feixe inicial, os elétrons retros espalhados têm essa distribuição de energia. energia. Então, você vê que poucos saíram da amostra com a energia do feixe. Alguns conseguiram sair da amostra com a energia do feixe, porque logo na superfície eles interagiram, retros espalharam e viraram retros espalhados com a energia E0, a energia do feixe. Mas a maioria tem energia, outras energias. O que acontece? Esses elétrons que têm diferentes energias, eles também não vão sofrer difração. Porque se a gente voltar para a lei de Bragg, os elétrons que só vão difratar se tiverem a mesma energia. Se tiverem comprimentos de ondas diferentes, você não vai ver o processo de difração e é isso que está ilustrado nessas figuras aí. Em 40 graus, você vê que as linhas são elétrons que não sofreram perda de energia, que formam esse contraste. O ruído é formado para os elétrons que perderam energia e não estão sofrendo mais difração e estão competindo pelo contraste. Por isso que se inclina, se vocês repararem, se a gente inclina a 70 graus, todos esses elétrons, todos esses espectros, na verdade, ele se desloca para a direita e você tem um número maior de elétrons que não perderam energia, que vão sofrer, que vão poder sofrer difração, então esse contraste de difração fica mais visível nas imagens. Então, isso aí, Júlio, pode continuar. Valeu, André. Obrigado. Então, vamos voltar, então, falando um pouco de como é uma pincelada, não é uma coisa muito aprofundada essa questão da difração, a ideia de hoje foi mostrar a potencialidade da técnica do MES. Então, como que é feito? Então, como eu tinha falado, os detetores podem analisar 50 mil padrões por segundo os detetores atuais. É muito rápido. Hoje eu fiz um mapa de BSD sete minutos, um mapa igual eu mostrei para vocês. É muito rápido, muito rápido. Então, aí cai de novo aquela parte da processão digital de imagens, da desenvolvimento de computadores. Então, isso daqui é a parte de indexação. Professor, a Mariana Henrique pediu para repetir o que é ruído, por favor. O que é ruído? André, você que comentou do ruído, quer comentar? André deve ter saído. da onde, acho que veio daqui, a informação do que é ruído. Ruído, eu posso considerar ruído como todo sinal que ele vem junto com os sinais. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ruído é toda a parte do sinal que ele prejudica a interpretação daquele sinal que está chegando pelo detetor. Então, vamos lembrar que eu tenho a interação do feixe eletromatéria e eu tenho sinais distribuídos para 360 graus, para 360 graus não, ou do todo, para todos os lados. alguns desses sinais, ele não traz informação para somar na hora de eu interpretar esse resultado. Ele mais mascara o meu resultado do que ele me ajuda a fazer uma identificação. Então, o ruído é toda essa informação de fundo que traz, que a análise me traz, que não vem tão limpa, ela não vem tão clara para o detetor conseguir fazer essa separação se é uma situação ou outra situação. Então, o ruído eu posso comentar meio que dessa forma. É toda a informação que vem junto, mas ela não traz informação utilizável, uma informação muito útil. Ela mais atrapalha a minha análise do que ela me ajuda. É tipo um ruído de fundo, como você está ouvindo alguém falar e tem alguém fazendo um ruído no fundo e daí aquele ruído que está no fundo da tua análise atrapalha você de conseguir ouvir pessoas tão próximas de você. Então, pode fazer um paralelo mais ou menos disso. Júlio? Sim? Assim, a gente tem elétrons espalhados coerentes e não coerentes. Então, grande parte desse ruído que também a gente pode vincar com os elétrons espalhados não coerentes. Sim, sim. Boa informação do Zé. Conforme tem a interação, o André já comentou que eu tenho durante a interação os sinais gerados, eles vão ter elétrons coerentes e elétrons incoerentes. E dentro dos elétrons coerentes eu tenho elásticos e inelásticos. Então, um pouco do ruído vem desses diferentes tipos de elétrons que são gerados durante a interação que não são utilizados para esse específico tipo de análise. Porque se vocês estão observando, dentro dos diversos tipos de análises e sinais são gerados, para algum tipo de análise eu quero aquele específico sinal, os outros eu vou jogar fora. para outro tipo de resultado ou de análise eu quero esse tipo de resultado, esse tipo de elétron, o resto eu vou jogar fora. Então, o ruído ele também entra dentro desse, sinais que são úteis para algum tipo de técnica, mas que estão chegando no meu detetor para aquele tipo de técnica específico. em geral pode ser resumido algum sinal que está chegando para atrapalhar a tua vida dentro do microscópio. Porque você não quer ele ali, mas ele está chegando ali. Eu vou falar rapidamente aqui de indexar o padrão. Então, como que o software indexa o padrão? É rapidamente mesmo. O detetor identifica esses padrões, o detetor e o software gera pontos em função desse padrão. Ele faz uma transformada, gera pontos, aí ele faz uma correção desses pontos, vocês estão vendo aqui desses pontos, faz uma correção e faz pontos gêmeos, aqui vocês estão vendo que é um azul e um verde, e desses pontos ele traça retas. A partir dessas retas, ele identifica em função de uma base de dados que você já tem no software. Então, aqui é mais ou menos de novo a mesma repetição, o padrão é indexado, aí tem uma correção, ele tem uma conferência e daí ele indica qual é a orientação do meu cristal relacionado com esse padrão. Então, tipos de imagem, tipos de informações que eu posso usar no meu microscópio utilizando a BSD. A primeira informação é essa aqui, essa microestrutura e, de cara, esse tipo de imagem que é chamado contraste de banda bem de contraste ou mapa de qualidade de imagem, inicialmente ele já indica uma coisa que eu consigo ver aqui, se a amostra está bem preparada ou não está bem preparada. Lembrou de ABSD? Lembre que quem for trabalhar com a ABSD vai ter muito trabalho para preparar a amostra, muito trabalho de polimento, não dá certo, você volta. Então, primeira informação, ele te dá uma informação da microestrutura, mas ele também te dá uma informação de qualidade da amostra, porém, essa informação de qualidade da amostra, eu já tenho muita informação no meu material aqui, vocês conseguem observar. Outra informação que nós vimos aqui, anteriormente, são os mapas IPF, Inverse Polifigure. Esse tipo de mapa, ele indica que diferentes grãos com cores similares possuem similares orientações. então, cada grão desse, você pode orientar em função do meu cristal aqui. Então, aqui eu tenho uma direção do plano 11001, então, eu consigo indicar que os grãos tendendo ao verde estão orientados mais com tendência 010. E esses tipos de figuras de polo, ele traz a mesma informação desse mapa, porém, lido de maneira diferente. Não é uma outra informação. Ele requer um maior cuidado na hora de interpretar, porém, essas duas figuras, figuras de polo e figuras de polo inverso, foram obtidas nesse mesmo mapa com essas mesmas informações de orientação cristalina aqui. antes, eu falei de textura. O que é textura? E por que textura é muito importante no meu material? Textura é o alinhamento preferencial numa orientação cristalográfica, como nós podemos ver nesse esquema aqui. Eu tenho uma orientação aleatória, aqui eu já tenho uma orientação preferencial e aqui eu tenho uma única orientação. Todos os cristais na mesma orientação. Então, a textura em materiais cristalinos, ele afeta o que? Ele afeta condutividade, resistência, resistividade, modo de angue que está relacionado com propriedades mecânicas e o EBSD indica a orientação de cada cristãozinho aqui. Então, isso aqui é só uma ilustração nisso aqui. E um exemplo de textura dá para ver aqui. isso é uma liga metálica usada em indústria petroquímica nuclear. Vocês conseguem observar aqui que eu tenho duas fases, uma de estrutura CCC e uma estrutura cúbica de fase central, duas estruturas cristãs diferentes. Quando eu olho o material como um todo, utilizando as duas fases, ele é bem heterogêneo, ele não tem uma cor prevalecendo. Porém, no EBSD, eu posso falar assim para o software, agora você me dá um mapa desse, somente dessa fase aqui, chamada ferrita. Aí ele me dá nessa condição. Também ele não me traz uma textura, ou seja, eu tenho uma aleatoriedade aqui. O mesmo aço em outra condição, ele me mostra isso aqui. se vocês observarem aqui, é a mesma fase, ferrita. Só que nessa condição, ela é bem mais aleatória, a dispersão de orientação cristalina. O que mostra nesses gráficos aqui, principalmente nesses aqui. Quando, nessa outra condição, o mesmo mapa, no mesmo aumento, eu obtenho a orientação dessa específica fase, eu vejo que existe uma textura, ou seja, a maioria dos grãos estão orientados próximo do eixo 010, a direção 10, no qual é possível observar aqui, vocês veem que aqui era tudo disperso, aqui eu já tenho uma aglomeração, ou seja, a maioria dos pontos está nessa orientação aqui, no mesmo aqui. Então, esses são tipos de mapas, informações que a BSD me traz. Também, de contorno de grão, esse aqui é o mesmo mapa e aqui ele me dá um gráfico de tamanho de grão. E dentro dessa informação eu posso obter área, perímetro, diâmetro sérico equivalente, diâmetro máximo de ferrer, diâmetro máximo de elipse ajustada, ou seja, vários tipos de diâmetro. E como que eu obtenho esses mapas? Depois, análise já ter sido realizada. ou seja, a análise já está pronta, eu já tenho esses dados comigo no meu pendrive e eu consigo fazer processamento digital dos dados ou processamento dos dados posteriormente. Outra informação aqui, é o mesmo mapa, é o mesmo tipo de liga, mas o mesmo mapa, o mesmo mapa com torres de grão. Aqui, se vocês observarem, os grãos foram pintados. Ou seja, o que aconteceu? esse mapa, ele delinea somente os contornos do grão. Aqui eu tenho desorientação dos contornos. Grão que tem grão em o seu vizinho, que tem uma desorientação entre 2 graus e 10 graus da pintada de vermelho. De 10 a 15 graus pintada de verde, tem um aqui. Maior de 15 graus em preto e unicamente contornos que tem 60 graus de desorientação entre os grãos adjacentes, tem em roxo. Esse eu vou pular, depois eu falo. Além, senão não vai dar tempo, além dessas informações que nós já falamos aqui, identificação de fase, identificação de orientação cristalina, esse tipo de mapa, ele me mostra regiões que tendem ao vermelho são regiões que têm maior deformação local. E se vocês observarem aqui, essas fases identificadas em vermelho são regiões que têm maior deformação local, ou seja, a região adjacente dessas fases cria, tem uma maior tensão local, ou seja, essa fase ali deixa o material mais tensionado, isso pode impactar em propriedades como resistência à corrosão do teu material. Então, o EBSD traz toda essa informação e aqui nós já estamos partindo para o tridimensional. Rapidamente, o EBSD e o EDS eles podem ser acoplados, como nós vimos aqui, eu tenho o detetor do EDS, o detetor do EBSD, a minha amostra, mas para quê? Existem fases que quimicamente elas são diferentes, só que cristalograficamente são similares. Por exemplo, cobre e níquel, os dois com a mesma estrutura cristalina. Se eu faço somente análise de EBSD, os dois vão falar, os dois têm a mesma estrutura cristalina. Aí ele vai confundindo, não sei se é cobre, não sei se é níquel, dependendo do tamanho dessa rede. Porém, com o EDS, eu posso falar o que é cobre e o que é níquel. E em outro caso, um exemplo que o André gosta de dar é do TIO2. Eu acho que a Natase Rutilo, que o TIO2, ele tem a mesma coisa química, titânio e oxigênio, porém, ele tem estruturas cristalinas diferentes. Então, acoplando essas duas técnicas, você pode fazer uma completa caracterização microestrutural, que é o que nós podemos ver nesse mapa aqui. Aqui nós temos um mapa de EBS, de um aço, também um aço duplex. Aqui eu tenho a identificação das fases. O vermelho é uma estrutura cúbica de corpo centrado, o azul cúbica de face centrada e o amarelo é tetragonal. E com o EBS, nós conseguimos identificar que a fase tetragonal é mais rica em molibdênio do que as outras. Então, eu consigo eles clareando toda a minha caracterização. Esse é um outro exemplo, é mais do mesmo do que eu já falei, é legal, o Renan está defendendo a tese doutorado dele agora, nesse exato momento, aplicou muito o EBSD com estudo de aço produzido pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, para o aprimoramento de aço produzido pela CSN na produção da estrutura de carro. A CSN é uma das maiores, acho que a maior empresa que vende aço para a estrutura externa de carro, do Brasil, diversas marcas, e é um projeto de parceria com a PUC, quando eu estava na PUC até três meses atrás, eu estava trabalhando nisso, de utilizar o EBSD para aplicação em problemas industriais, assim, para tentar o melhoramento de aço utilizados na indústria automotiva. Então, aqui nós podemos ver também qualidade de mapa, orientação cristalina e identificação de fases, o amarelo é um, o vermelho é outro, o preto é outro, e aqui o mapa de composição do carbono, levando que o carbono está mais concentrado nessas regiões que estão indicadas em preto e o carbono no EDSD sempre é uma discussão se ele é fidedigno ou não, porém, aqui ele se torna fidedigno devido à teoria desses tipos de aço, teoricamente, essa fase indicada por preto, ela contém mais carbono e esse carbono corrobora essas regiões, então, você pode fazer toda essa associação para caracterizar o teu material. Eu vou pular a preparação de amostra, nós podemos falar amanhã, eu vou mostrar alguns vídeos, quanto tempo nós temos? Nós temos ainda 20 minutos, então, dá para eu fechar agora, eu vou falar rápido, então, porque vai dar tempo. Preparação de amostra para EDSD, ela é muito crítica e ela pode ser realizada de diversas maneiras. Polimento eletrolítico, se eu tenho material metálico, se eu não tenho material metálico, esquece. Porém, polimento eletrolítico tem uma certa prática de quem está fazendo e trabalha com químicos, ácidos, reagentes, cancerígenos, em alguns casos. Uma opção muito boa e que funciona eu utilizo essa hoje em dia, funciona muito bem, eu prefiro porque não usa químicos, a água e uma solução do polimento é o polimento mecânico. Existem diversos tipos de equipamento, esse que roda no braço, esse aqui é por vibração, a amostra fica vibrando aqui dentro e polindo, e essa é um polimento automático que você consegue fazer um polimento giratório em uma amostra em um pano. porém, aqui eu pego o gancho da apresentação do Horácio, o Horácio falou que alguém ia falar de FIB, daí eu coloquei aqui, ele falou do FIB, o FIB tem um FIB, o que que é o FIB? É um MEV com feixe de íons acoplado, é uma técnica cada vez mais comum, ele utiliza um feixe elétrons, como nós estamos vendo agora, durante todo o curso, e ele tem um feixe de íons acoplado, então uma ilustração aqui, aqui eu tenho a coluna, eu tenho meu feixe de elétrons e eu tenho um feixe de íons, íons é muito mais pesado de elétrons, e com essa possibilidade, eu posso desbastar, arrancar material da minha amostra, e com isso, eu posso extrair pedaços da minha amostra, extrair pedaços de interesse da minha amostra, e se eu consigo manipular a minha amostra dentro do microscópio, eu posso ir diretamente em uma região de interesse e obter uma amostra pronta tanto para microscópio eletrônico de transmissão, como para MSD, e realizar as análises a partir dessa técnica. Como o FIB trabalha? Eu vou colocar aqui, ele está como, aqui é um vídeo de preparação de amostras paramete, só que pensando no EBSD, dá para pensar na mesma coisa. Aqui eu tenho uma liga metálica, isso é uma liga metálica de 10 microns, essa região, aqui está a escala, 10 microns. Então, o que o FIB faz? Ele extrai uma quantidade de material de um lado, aí ele vira, extrai uma quantidade de material do outro lado, a partir dessa região que ele está extraindo, eu posso vir fazer uma análise de EBSD, ou também eu posso vir aqui e extrair uma região da minha amostra para levar para o MET. Então, aqui o que ele está fazendo é o seguinte, ele está pegando essa região de uma amostra de 10 micrometro, fazendo uma micromanipulação e extraindo uma imagem, uma amostra de um metal, ou pode ser qualquer tipo de material, para levar para o microscópio eletrônico. A partir disso, ele pode fazer toda essa caracterização, ou ele pode levar para o MEV também, e fazer uma caracterização com eletro espalhado, eletro secundários, EDS, EBSD, dessa micro região que ele escolheu diretamente dentro do material. Aqui ele está usando o nanopanipulador para retirar a amostra da parte maciça, aí o que ele vai fazer de final? Eu vou deixar até o fim do vídeo, porque vocês vão ver um pouco de match na última aula. Então, é bom, até vou dar um face spoiler, mas vou adiantar o seguinte, para o match a amostra tem que ser muito fina, porque microscopia eletrônica de transmissão, então o feixe tem que transmitir através da minha amostra. Se a minha amostra está muito grossa, eu tenho interação eletromatéria e o meu feixe fica preso na minha amostra, o meu volume de interação. No match, o feixe vai atravessar a minha amostra, então o que ele está mostrando é a preparação de uma amostra para match no qual a pessoa retirou um pedaço de um material e agora ele vai fazer um afinamento, ele vai afinar essa amostra com o feixe de íons para ficar fina o suficiente para ele levar para o match depois e analisar em escala monométrica. Então, resumindo o que esse filme está mostrando, isso? A preparação de uma amostra para match mas você não estava falando de match por que você começou a falar de match agora? Eu não estava falando de match mas eu estava falando de FIB. O FIB possibilita a vocês escolher determinadas regiões e arrancar um pedaço dessa região no qual nós podemos ver aqui. Esse é um trabalho da Silene que ela foi do outro lado dela. Algumas pessoas já devem ter visto, visto ou até trabalhado com impressoras 3D. Hoje está sendo usado largamente em diversos tipos de indústria tanto na área de plásticos, polímeros, cerâmicos como na área de metal. Até para a produção de superlímeros. O isso é de uma empresa chamada superlímero, no qual essa ligue aos indústrias nuclear. fazer uma manipulação, ela arrancou um pedaço, metade da bolinha e dentro da esfera na parte central ela realizou uma EBS e uma BDS. E é o que isso desde do a não. Eu já percebi muitas coisas, imagina o nosso joelho e várias pessoas que essa frequência do E foi mostrando utilizar o FIMI e o EBSI para o bidimensional do material. Ele faz uma análise, tira uma fatia e faz uma análise. Ele tem diversos mapas. A partir desse mapa, ele faz um processamento digital de imagem e ele constrói e ele traz uma informação. O que é isso? Caiu? Caiu, peraí. Foi, agora tá. Voltou, estava só travando, mas agora voltou. Tá, então é minha internet. Voltou? Tá normal agora. Só a imagem sua que tá um pouco distorcida. Talvez você fechar o vídeo pode ajudar. Obrigado. Então, vocês conseguiram ver o vídeo no todo? Inicialmente? Eu acho que sim. Então, o que ele fez aqui? Aqui, inicialmente, ele utilizou... Eu vou voltar para ver se... Peraí. Eu não sei se vocês pegaram. Acho que estava travando. Então, eu vou voltar. Ninguém falou nada. Eu acho melhor voltar um pouco. O pessoal tá mencionando que não foi possível ver o vídeo. Ah, tá. Então, vocês já estão vendo agora? Tá tranquilo a minha fala? Sim, sim. Sim, agora tá bom. Opa, peraí. Deixa eu voltar. Então, desculpa. Não vai passar do tempo. Então, o que ele tá fazendo aqui? Eu só vou ler com calma. Ele fez uma análise de EBSD, utilizando o FIB, de um sistema cobalto-carbeto de tungstênio. Então, ele vai utilizar o FIB para... Então, aqui tem, ó... Fecho de íons, elétrons, amostra e EBSD, que nós estávamos falando agora. E aqui, de novo, EBSD, fecho de íons, elétrons. Então, ele vai fazer igual um abacaxi. Ele vai fazer fatias da minha amostra e tirando uma foto. Aí, ele volta, tira outra fatia da minha amostra e tira uma foto. Então, ó, terceira fatia, foto. Quarta fatia, foto. E ele vai tirando mapas de EBSD. A partir disso, ele tem vários mapas de EBSD em duas dimensões. Com o processamento digital de imagens, ele começa a fazer um processamento e fazer uma reconstrução tridimensional. E ele consegue ter uma informação tridimensional dos meus grãos, utilizando EBSD. E lembre, tudo isso eu posso utilizar informação química também. Aqui ele não está mostrando, mas eu posso fazer um EBS junto. Eu vou sair da ideia de duas dimensões, uma imagem chapada, para uma imagem tridimensional, tendendo e mais próximo do real possível. Porque nós sabemos que eu vejo uma imagem de microscopia, mas meu material é tridimensional. E agora, o que ele está fazendo? Simplesmente isolando alguns determinados grãos de dentro do material dele para ter alguma informação. Aqui ele está vendo que essas faces, essa face é totalmente flat, reta. Essa quase, aí ele está pegando alguns grãos. Agora ele vai pegar esse grão aqui, que tem uma macla. Macla, ele tem uma desorientação muito grande entre o grão. E ele vê aqui, a desorientação entre o grão é muito grande. Então ele consegue, a partir do EBSD, isolar um determinado cristal de uma determinada fase e fazer uma análise tridimensional de uma escala micrométrica. De novo, esse grão facetado. Grãos com face coerentes ou facetado, mostra não tanta desorientação. Então eu consigo ver que esses grãos não têm tanta desorientação dentro da face. Todos são azul, ou tendendo ao vermelho, ou tendendo ao azul, em cima de outra cor. Então é possível fazer esse tipo também de análise dentro do EBSD. E o último mapa, o último filme para acabar, também no Chastro, mas coincidência, juro. O que esse cara fez? Esse cara é muito bom. Para quem interessar com o EBSD, tem muitos trabalhos bons. Bom, aqui ele vai fazer um aquecimento de uma amostra dentro do microscópio e analisar a mudança cristalina dentro do meu microscópio. Então são técnicas avançadas, mas que é possível fazer. O primeiro é possível fazer do CDPF. Esse aqui também, só basta ter o holder que aquece. Então vocês vão ver aqui, aqui ele está aumentando a temperatura, 510, 520, pausão. Aqui está a temperatura. Aqui está a minha amostra. Detetores. Feixe de íons, o meu feixe de elétrons, detetor Everard-Torrer de eletrosecundários e o EBSD. E aqui vocês vão observar que a amostra começa a brilhar. Por quê? Ela está aquecendo. Se vocês olharem nessa região, vai estar a temperatura. Aqui, 30, 460, 495, 520, a amostra vai começar a esquentar. E ele está automaticamente fazendo análise e tirando mapas. Ao mesmo tempo que ele está aquecendo a amostra. Aqui ele só vai mostrar que quando aquece, tira uma camada da superfície. Então aqui eu vou parar. Aqui ele aqueceu 100 graus, 900 graus, 950 graus. A estrela mostra a mesma região. Então, conforme ele vai aquecendo, vai formando outra fase. Conforme ele vai resfriando, essa fase vai desaparecendo. ou seja, você tem uma informação cristalina no teu material, do que é possível também fazer no EBSD. Aqui ele está fazendo outro aquecimento em situ, temperatura aumentando, do bronze. Se vocês observarem, os grãos vão crescer. Eles começam a recristalizar. Grãos pequenos recristalizam e começam a crescer. O crescimento de grão com aumento de temperatura. E outros exemplos aqui também sobre o tratamento de dados e o EBSD. Aqui também fib, como ele estava mostrando. E para fechar, para quem tem interesse, alguns livros utilizados. O André mostrou isso da apresentação dele. Eu coloquei aqui. Esse é um livro muito bom só de EBSD. Esse é o livro-texto-base de microscópio eletrônico usado no mundo inteiro. Um dos principais. Um livro só de cristalografia. E aqui alguns livros de preparação de amostras. Esse de preparação de amostras para a MEV, no geral. E aqui para a preparação de amostras em materiais metálicos. Para quem trabalha com materiais metálicos. Se alguém quiser, está aí. E é isso. Obrigado. E se alguém quiser fazer perguntas, podem fazer perguntas. Podem deixar perguntas para amanhã, na aula prática. Pode gerar, trazer dúvidas. E lembrando que... Vou tirar meu vídeo agora. Lembrando que não existem perguntas bobas. Então, vocês podem perguntar. Podem perguntar. Porque a microscopia... Pode ver que o André, de vez em quando, fala uma coisa que para mim é uma novidade. E assim vai. Porque o André, o Eduardo, o pessoal, todo mundo aqui. Então, façam perguntas. Vocês podem... Eu falo muito, tem hora. E falei muito. Trouxe muita informação. Então, muita coisa pode ficar, assim, muito na dúvida. Então, trazem perguntas para a aula prática. Porque vocês vão ver muito disso na aula prática amanhã. Então, eu... Júlio, muito obrigado pela sua aula maravilhosa. E... Bom, a gente está em cima da hora aqui, né? Para as perguntas. Mas se tiver alguma pergunta rápida, a gente pode tentar responder. Amanhã, teremos uma prática. A gente volta ao microscópio, naquele mesmo microscópio. Focado agora, né? Mais nessas duas técnicas que o Júlio apresentou. A gente vai deixar as imagens de lado, um pouquinho. Apesar de que as imagens estão sempre juntas, né? Na microscopia eletrônica, as imagens estão sempre do lado da difração. A gente sempre relaciona alguma coisa da forma, da morfologia, do grão, né? Com as propriedades cristalinas, cristalográficas, composicionais e assim por diante. Então, enfim. Então, eu acho que a gente podia fechar aqui, né? Já que não tem perguntas e já estamos em cima da hora. Agradecer ao Júlio mais uma vez, os alunos. E amanhã a gente volta com a demonstração dessas duas técnicas no microscópio. Obrigado. Obrigado a todo mundo. E assim, eu esqueci de depois passar meu e-mail. Não sei se vocês têm para a escola, mas qualquer coisa que vocês quiserem também. Dúvidas, vocês podem entrar em contato. Estamos aqui. Eu até já estendo como para toda a equipe. Toda a equipe está aqui para sempre interagir com todo mundo. E muito obrigado pela paciência de ouvir duas horas falar no microscópio. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.